Tu tem uma cara que quer fuder com a minha vida Calma garota, não se precipita não Se eu te pegar vai ser vários tapa na cara Chama sua amiga que só tem cante do pão Hoje tu vai fuder como nunca fudeu Tu vai me dar como nunca me deu E se gamar o problema é teu Aí tu se fudeu Hoje tu vai me dar como nunca me deu Tu vai fuder como nunca fudeu E se gamar o problema é teu Aí tu se fudeu Tá embrasada de copo novinha Tá alucinada Depois que embrasou um balão novinha Tu tá chapada Então joga a raba, deixa a raba Joga a raba, deixa 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 a raba Pensa, vem, pensa, foda Pensa, vem, pensa, foda Pensa, vem, pensa, foda Joga a raba, deixa a raba Tu tem uma cara que quer fuder com a minha vida Calma garota, não se precipita não Se eu te pegar vai ser barista pra na cara Chama a sua amiga que só tem contido Hoje tu vai fuder como nunca fudeu Tu vai me dar como nunca me deu E se gamar o problema é teu Aí tu se fudeu Hoje tu vai me dar como nunca me deu Tu vai fuder como nunca fudeu E se gamar o problema é teu Aí tu se fudeu